A pandemia reconfigurou a rotina ao redor do mundo, inclusive dentro das quatro linhas. Para driblar o afastamento social e manter os meninos da colina em atividade, o Vasco promove seus treinamentos de maneira segura e eficaz. Rapidamente eu reuni com os coordenadores, o húngaro, o Tuninho, o Patinho, o Márcio Assis, que é o coordenador científico, e imediatamente a gente tomou as decisões de que eles fizessem os treinamentos através de lives, para que nada parasse, nem só o contato com os jogadores, que eu achava extremamente importante, mas também a parte de treinamento. A garotada de todas as idades colocou os celulares e computadores para funcionar e contou com a ajuda de diversos profissionais para manter o foco e o preparo físico e mental. Alguns meninos nós tivemos que adaptar a atividade em função do espaço, e que não é muito fácil, né? Por exemplo, eu vejo aí quase 400 vídeos por semana. São meninos de 7 a 10 anos que mandam os vídeos, a gente avalia e faz alguns acertos, né? Alguns meninos a gente procura consertar o que foi feito de errado nas atividades e a gente vai mantendo os meninos focados para quando a gente estiver voltando aí, se Deus quiser, o mais breve possível, os meninos estejam pelo menos com o mínimo de trabalho, né? Olá, eu sou o Lorenzo Gomes, atleta do futebol do Vasco da Gama Sub-11. Venho mostrar nesse vídeo minha rotina de treinamento durante essa quarentena. Valeu, saudações Vascaíno! Para alguns meninos que vivem seus últimos anos na base, a pausa no caminho do sonho pode gerar ansiedade. Sabendo disso, os profissionais do clube elaboraram diversas atividades voltadas para o tema e criaram uma rede de apoio. Estamos vivendo uma época de uma dificuldade, né? Imagina os meninos do último ano de juniores que estão perdendo aí praticamente metade de um ano e eles não têm mais como recuperar isso. Então, realmente provocou essa dificuldade em termos de ansiedade neles. Na verdade, o trabalho é dividido quatro dias na semana. Eles têm um treinamento físico, uma live, onde eles realizam os exercícios programados pelos preparadores físicos. E também tem já no início da semana um vídeo introdutório da parte técnica e tática. Sempre as quartas-feiras ocorrem reuniões em pequenos grupos e em grandes grupos. No decorrer do trabalho se viu a importância também da gente, o tempo todo, estar trabalhando também essa parte humana da carreira deles, da questão do que eles estão vivendo em termos de ansiedade com o momento. Foi fundamental porque esse afastamento fez com que eles se dissem falta, né? A gente só sente falta quando a gente perde, né? Só dá valor quando a gente perde. Então, nesse momento, eu acho que o que eles mais querem é retornar para os treinos, poder fazer o que eles mais gostam. Então, essa valorização com o clube, eu acho que isso foi um ganho durante essa pandemia, se é possível a gente ter algum ganho. Outro, eu acho que é a parte de inteligência de jogo, porque isso foi trabalhado demais para o pessoal da equipe de análise de desempenho, que eu dou os parabéns aqui para o nosso coordenador lá também, que é o Antônio. O trabalho da análise foi fundamental nesse período, porque eles que produziam muitos vídeos, né? De tudo, não só internamente do Vasco, mas de outros clubes que a gente podia trazer exemplos de desempenhos técnicos, táticos, para que eles estudassem. Então, acho que há um desenvolvimento muito grande nessa parte cognitiva e no conhecimento do jogo. É isso aí, torcedor vascaíno. E para continuar por dentro de todas as notícias da base, você já sabe como funciona. É só se inscrever aqui na Vasco TV.